O número de multas a condutores por excesso de consumo de álcool diminuiu em 2014. O número de fiscalizações da GNR aumentou. Mais de um milhão de condutores foram fiscalizados no ano passado. As razões apontadas para a descida de condutores apanhados com álcool no sangue é a mudança de comportamentos. Por outro lado, a regularidade das ações de fiscalização tem sortido o efeito.